A gente falou, mostrei no vídeo, a galera falou que tava caro, tava muito... Baixou dois cruzeiros. Dois cruzeiros. Hoje dá pra fazer por quanto aí? Quanto sai um desse aqui? Tá com a telinha um pouquinho riscada aqui, ó, mas é coisinha besta. Um pense-bem gigante da Tecto... Ah, não é pense-bem não, pai. Game Gear aqui tá quanto, tio? A chama aqui, um telefone das antigas, pai. Só pra você ter uma ideia, o negócio é de madeira, mano. Os inscritos que lute, né? É, ô... Tá custando 20 reais um up desse, um videogame desse na Feira do Rolo? Mas, tio, é foda, né? Ô, canalha! A chama, a caixinha do amor aqui, ó. Cê é maluco! Olha só, o Donkey Kong. Deixa eu até ver se tem preço aqui. Opa, porque só os idiotas perguntam o preço, ó. 200 conto, o Donkey Kong. Tem desconto, tem desconto? Só chorar. Só chorar, né, pai? O Pro Skate, Tony Hawks aqui, ó. E a chama aqui, até uns cartuchinhos de Game Gear. Game Gear aqui tá quanto, tio? Game Gear tá 70, só a mortal que tá saindo. 70 e só a mortal tá 100. Mas tio é foda, né? Tio é foda. Fazer o quê, né? A idade, né? Um homem sem barriga é um homem sem história, vi. Ô, Borracha, a chama aqui, ó. Uma calculadora aqui no estado de nervo, ó. Se liga. O estado de nervo é foda, né? E quanto que é uma dessa aqui, pai? Essa é essa de 5? Essa é de 10. Essa é 10 conto, só de raiva. 10 conto. Funciona? Funciona, mas tem que arrumar. Funciona, mas tem que arrumar, ó. Não dá nada. E esses up aí, ó? Quanto que é um up desse aqui, seu? 15, top, ó. Os up tá 20. 20 conto, só de raiva. Mas tá no estado de nervo ou... Esse aqui liga. Só liga também. Liga e joga. Ah, liga e joga também, ó. Então tá certo. Emoções fortes. Vamos ver se liga mesmo. E, ó, apertei aqui e não funcionou, gente, ó. Gente, não se engane, gente. Não se engane, ó. O vendedor falou que tava funcionando, mas não tá funcionando não. Ele liga mesmo. Liga, liga. Então tenta ligar pra nós aí, ó. Ao vivo assim mesmo, ó. Ô, rapaz, não é que ligou mesmo, pai? Olha só. Funciona, mas agora tem que comprar, ó. Põe no comentário, ó. Tá em chinês e inglês aqui, ó. Os botão aqui funciona. Ou era pra funcionar? Apertou aqui, ó. A listinha de jogo aqui, ó. Esse é os de 20, quanto? Esse é 20. Tá custando 20 reais um up desse, um videogame desse na Feira do Rolo? Então, pode. É nada, em estado de nervo, gente, ó. É. Se liga, ó. Batatinha 1, 2, 3 aqui, ó. E é feito de MDF, é isso mesmo? Olha que da hora. E tem 3 aqui, ó. Tem um Ice também do... Do One Prince ali também, não sei se você viu. Olha que da hora. E esse é 5, quanto? Esse é o 15, 3. 15, 3, ó. Olha que da hora. Isso é pra quem gosta, né? Não, mas é legalzinho, mano. Você põe os 3 em pézinho, assim, bonitinho, assim, fica legal. É que já não está tirando com mais, né, mano? Tem a bolsinha do Naruto, sapinho, lembra? Ah, aqui, ó. A bolsinha. A carteira do Naruto. Os caras não tem o que inventar mesmo, não, mano. E dos mesmos criadores da série, paguei 600 reais no lançamento. Ô, tio. Tio, é foda, né? Quanto tá custando esse Kinect seu? 30 mil reais. 30, quanto? 30, quanto. Rapaz, eu fui uma besta mesmo, né? Paguei 600 no lançamento. 30, quanto só de raiva. E um brinque game desse aqui, no estado de nervo? Esse aí é 5, hein? Esse é os de 5? Esse é. Esse é os de 5, gente. Funciona, mas tem que arrumar, não é isso? É. Falta uma pilha aqui, tá com o zóio meio cego aqui, ó. Mas não dá nada. Põe zóio meio cego no comentário aí. Aí, ó, achamos aqui uma caixinha aqui lotada aqui de coisa aqui. Mano, eu adoro esses controles translúcidos aqui, ó. Esses aqui. Essa caixa toda aqui, acho que deve estar 5 pontos. Essa caixa aqui é quanto, tio? É 5, ó. Esses é os 5 mesmo. Cada um só de raiva. Só de raiva. Aí, ó. Olha que da hora. Esse é USB, não dá nem pra saber o cabo dele. Ah, ele não é USB, não. Ele é entrada de estado de nervo. Mano, você já viu algum controle que tem essa entrada, mano? Misericórdia, mano. Não, não é possível, mano. Eu vou ter que tirar isso aqui. Deixa eu ver. Ó, ó, não, pera aí. Ah, rapaz, é essa entrada. A outra é a da fonte, ó. Dá um liga, ó. Ah, sim, ó. É USB e Play 2, ó. No estado de nervo aqui, ó. 5 pontos, né? Se funciona, aqui você bota a sua vida em perigo, ó. Se vai funcionar ou não, só Deus sabe. Tem umas fontes aqui, tem uns outros controles simples aqui, ó. Bora, vamos continuar botando a vida em perigo. É, dash, kish, 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 kubi, ó. Você é maluco, ó. Achamos aqui um telefone das antigas, pai. Só pra você ter uma ideia, o negócio é de madeira, mano. Ó que bagulho louco, ó. E ainda vem com anteninha aqui, ó. Esse aqui, cê é maluco, ó. E é cobra. Cobra M, FM, clock, rádio. Mano, cê é louco, velho. Mano, muito bonito. Olha, o bagulho é de madeira, mano. Uma estrutura louca. Esse telefone aqui é loucura. E ó, esse aqui é autorama mesmo? Esse aqui deve ser um autorama. Esse é autorama, pai? É generiquinho. É genérico? Mas é antigo, hein. É antigueira. Muito antigo. E quantos são desse aqui? Tô vendendo por cem reais. Cem reais. Cinco. Tá funcionando certinho? Funcionando, legalzinho. Olha, que dava. Não, eu pensei que dava pra tirar, ó. Mas esse aqui é a rampa, ele passa por baixo, mano. Olha que bagulho louco, cê é enquanto. Funcionando certinho. Aí tem a habilidade na aceleração, só, né? Sim, sim, que é... Quanto mais é potenciômetro. Deixa eu te perguntar, esse telefone seu aqui sai quanto? Então... Telefone de madeira, mano, cê é louco. É antigo, é da cobra. Isso aí é antigo, relíquia, novinho. Tem um milhão de... Cem reais, né? Cem reais. Tem um milhão de... Ele funciona atualmente? Ele funciona perfeitamente. Olha que da hora. Aqui, ó. Da hora que ele é de madeira, né? Não, eu vi, é... Olha só, mano. Cê é louco, véi. Quem tinha um desse era muita ostentação. Não, o ruim, na época, não era você ter um desse. O ruim era você ter alguém pra ligar. Exatamente, era. Porque você ter é uma coisa, mas aí cê ia ligar pra quem? Quem que tinha, né? Exatamente. Então era uma época onde a tecnologia tava engatinhando. Ô, canária. A chama aqui, ó. Um pense bem gigante da... Ah, não é pense bem não, pai. É uma máquina registradora, ó. Não dá nada. Aí tem uns brinquedinhos aqui, ó. Olha que legal. E aqui o mano tá vendendo aqui uma parte de DVD, ó. Se liga. Ó, borracha. Esse aqui, ó. Esse aqui o cara tá vendendo aqui. Joguinho de Playstation 5. Cê olha aqui, ó. Originalzinho, bonitinho. Só que aí a capinha é de DVD. De Blu-ray, né? Capinha tá em estado de nervo. E ainda foi imprimida no sulfite, pai. Cê é maluco, ó. Aqui, ó. Tô dando risada ali o vendedor. Os inscritos que lutem, né? É. Ô, rapaz, ó. PS5 já no sulfite de qualquer jeito aqui na Feira do Rolo, pai. Esse é o Brasil que eu quero, ó. Ô, borracha. Olha aí, pai. Tá bom, pai? Tá bom, pai? Como é que tá essa força? Olha que maravilha, borracha. PS1 na caixa. Cê é maluco, pai. E aí, quem assistiu o vídeo do PlayStation 4 branco na Feira do Rolo aqui, ó? Que o vendedor tava pedindo um absurdo, né? Mas não dá nada. E tá aqui ainda. Engraçado que o Play 5 foi mais rápido que o Play 4, fi. É, os borracha que lutem. Olha, nós temos aqui, ó, um Zeebam. Né? Funciona certinho, pai? Funciona. Funciona, mas precisa arrumar o controle. Tá certo. E o Play 4, já baixou? Da última vez, a gente falou, mostrei no vídeo, a galera falou que tava caro, tava muito... Baixou dois cruzeiros. Dois cruzeiros. Hoje dá pra fazer por quanto, hein? Dois cruzeiros. Dois cruzeiros. Sorta dois mil só de raiva? É. Olha aí, gente. Não se engane, gente. Deu uma aumentadinha. Mas o frete é grátis, se vim buscar. O que que é isso aí? Ah, um Game Boy, ó. Advance. Tá com a telinha... Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar na luz. Tá com a telinha um pouquinho riscada aqui, ó. Mas é coisinha besta. Aqui o... E esse aqui? Opa! Esse aqui é raridade, ó. Esse aqui já é difícil, ó. Também tá com um arranhãozinho facial aqui. Tá com um protetor aí. Ah, um protetor. Ah, não dá nada. Tá lançando até... Mas é shopping aqui? Um monte de PSP? Ó que da hora, gente. E esses aqui é por quilo? Como é que é? Olha, tá tendo mais aqui, ó. Isso aqui é a banquinha da ostentação do Play, ó. Isso aqui tá chegando mais ainda? Eita, peste, mano. Vai ser uma pokebola ali, mano. Tem até um DS ali, ó. E aí os PSP saem como aqui cada um? 300, 500, 450, 200. 200. Só de raiva. Por quilo assim não dá pra fazer, não. Por quilo não dá, né? Por quilo é foda, né? Então tá aí, gente, ó. Encontramos aqui 4 PSP, um DS, um Game Boyzinho que tá com a telinha um pouquinho riscada aqui. Risquinho simples. E um PlayStation 4 branco, 2 mil reais. O vendedor abaixou agora, hein? Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal igual essa galera que tá aí na tela. Um salve especial para o Nelson, que foi o apoiador com o Pix dessa semana. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!